Eu adorei essa ideia de tomar café com você. Já que vamos trabalhar o dia todo, temos que ficar um pouco juntos. É, e temos que aproveitar todo o tempo que tivermos para ficarmos juntos. Então vou aproveitar e te dar muitos beijos. Te amo. Vou preparar o café da manhã que a minha mãe fazia. Eu duvido que fique tão gostoso, mas tudo bem, eu prometo que eu vou comer tudo. O que foi, Paloma, que você tem? Florencia, aconteceu uma coisa horrível. Essa manhã eu vi a Teresa. Outra vez a esposa do Arthur. E agora, de onde ela te expulsou? De lugar nenhum. Ela não me viu. Eu que a vi. Eu a vi beijando outro homem. O quê? Peraí, ela está traindo o Arthur? E falou com ela? Não, eu não consegui. Eu não sabia o que fazer, Florencia. Eu fiquei lá, parada, feito uma idiota. E quando eu reagi, já tinham sumido. Você tem que falar com o Arthur. Tem que contar para ele. Eu não sei. Ela vai ter um filho dele. É, eu sei, mas pensa bem. Essa mulher está esperando um filho. E depois do que você viu, esse filho pode não ser do Arthur. E sim do amante dela. Acontece que eu acho que o Arthur é feliz. Sim. Claro. Porque ele não sabe que está sendo traído. Florencia, se ele souber, com certeza vai sofrer. E eu não quero magoá-lo de novo. Mas você só vai abrir os olhos dele. Escuta, a única culpada de fazê-lo sofrer agora não vai ser você. Mas essa tal de Teresa. Isso não vai impedir que ele sofra. É. Mas para para pensar. Aquela mulher está provando que não o ama. E você ainda o ama. Se contar para o Arthur, talvez possa ter uma segunda chance com ele. Não sei. Não sei. O que eu descobri é tão delicado, Florencia. Eu não quero que o Arthur sofra de novo. Pensa bem. Porque mesmo que não queira outra chance com ele, você vai permitir que o seu Arthur seja enganado pelo resto da vida? Pensa bem.